Galera, o vídeo de hoje vai ser direto da praia de Uluato, a gente já tá indo pegar a onda E olha aqui como é que é já pra entrar no pico Essa é uma das praias mais famosas aqui também É, tem um campeonato de surf aqui super famoso E eu nem lembro como é que é pra passar por aqui, ó, na vida da cabeça Ó, onde é o dia que eu vim? E aqui é a onda, é uma remada gigante Cadê ele pra entrar? Pode estar aí, ó Vamos lá pra água agora Olha lá, que lindo Olha a onda Vamos nessa, pra água Valendo, hein? Vamos nessa, os outros já tá Ali prontinho pro crime E aqui tem umas pedrinhas, hein? Um de boa Aí ele falou que amanhã eu vou ter que remar um pouquinho ali pra esquerda E depois lá onde tem as unas quebrando eu vou ter que remar pra direita Eu vi uma série ali até agora grande E lá embaixo é pertinho nas pedras, então tem que ter um pouquinho de cuidado Quando eu chegar na sessão forte Então vamos nessa É, né? O que é isso? Olha aí que bonito galera, caraclos, olha lá. Conseguiu o zonte, já está indo rápido. Eu vou gravando, eu vou gravando galera, eu vou me perdendo um pouquinho do sul, mas eu amarro sempre. Praia de Uluato, é uma das mais conhecidas aqui de Bali. Você vem surfar aqui em Bali, vai ser o destino certo com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Dois minutinhos e cinquenta, vamos que vamos Estava tocando o pão de pássaros no fundo, olha que está bem rádio, tem que ter cuidado para furar O que é que é que é que é o pão de pássaros no fundo, olha que está bem rádio Olha aí galera, já to batendo um pouquinho no fundo para furar E agora é Oh 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 Eita, achei uma série ali em cima, vem onda grande, tenta arrelar a fronte Olha a faxanda Passou para lá a angulação, estava vendo? Olha aí Olha aí Maravilha A onda liga mais ali atrás, porque aqui galera, cada pico desse é o nome de uma onda na praia de um lado, a gente vai pegar a última onda aqui, que ali está aquele crau Vamos ver como é que vocês estão? Bom Bom, acho que já estou dentro, embora eu quero ir para a onda, mas a arrebentação já passei Então, eu acho que já estou dentro, a arrebentação já passei, mas eu vou surfar aquele outra onda ali do lado e olha tem onda, mais galera. Quanto tempo agora eu demorei para entrar? Aí, 6 minutos e 55 minutos Bom, tá tranquilo E olha a sua onda Mais onda ali, hein? Vamos lá Vamos lá Vou ficar o sexto Vou lá Valeu, eu vou deixar O último dia Contra a lei Esper Olha o fundo, vamos achanate a este fundo O que é isso? A gente vai gravar pra vocês ele Toma! Dá uma nobre ali, hein? Quero um outro, hein? Talvez essa? Não, 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 não É isso aí, não, não Caralho! 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 Do nada! Bom, vou esperar porque do nada vai ser uma série animal A gente tinha visto uma lá fora, sim, mas parecia que o mar estava baixando Essa foi um animal Olha o Tocha ali tentando entrar, vou esperar aqui, vou botar aqui um ponto de referência Vou botar aqui entre esses dois verdes aqui para ficar Caralho, galera! Uau! Eu pego uma dessa! Uau! E olha que lindo! Mesmo incrível! Natureza, galera, é muito animal Olha isso! Eita, vai ter alguma coisa aí, hein? Vamos ver! Do nada aquela onda Olha o outro aqui no caminho, hein? Olha o parcheleli, ó! A gente vai um set grande, tá todo mundo remando ali, falou parchele Vamos lá! Ui, passou muito para lá! Vamos ver o outro aqui no caminho! Vamos ver o outro aqui! Vamos ver o outro aqui! Vamos ver o outro aqui! Vem umas que... Quando eu estava entrando, lembra que eu falei... Ah, ela está ali numa série! Ela passa... Tá vendo aquela ondulação vida ali, ó? Ela vai meio que passando para o lado Ali tem até um rastro de uma onda que quebrou Uff! E agora acho que o vento até parou E... Bom aí, dá vibe! Olha a água! Ii, está ali, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá morando aqui já faz muitos anos! E o Zolt, galera! Porque quem sabe era meu treinador em Portugal Então... Já conheço ele muitos, muitos anos Pelo bodyboard, pela competição E... Ele foi o meu treinador Nos meus primeiros tempos em Portugal É uma pessoa que eu tenho muito carinho, tipo um irmão A gente tá aqui fazendo Aqui esses dias juntos Antes de eu ir pra minha próxima aventura Vocês vão acompanhar ele Uma outra ilha incrível Aqui da Indonésia Então vocês vão acompanhar tudo E eu vou estar postando muito sem cortes Aqui, que é esses vídeos que Eu não Eu não corto Pra vocês verem, ter aí a real Noção de como é que é, os lugares E vou dando informações aí pra vocês também Ó, a gente desceu Pra vir Surfar, é aqui Bom, hein Esse set foi incrível A gente desceu lá naquelas É, onde tem aqueles prédios ali Foi a gente desceu e vim andando pela Pela praia Essa onda aqui Foi incrível, cara Tá bom Posso botar nas fechadeiras ou não? Pode Ué, que fechadeira Ué, que fechadeira Fechou toda Ó, gente, a fechadeira Tota no fim Não, nem Tô, nem Tô Ok Com o ferro Também tem ali a parede Ela costuma vir uma boa Mas depois vês que tem aqui uma linha Parece que faz uma dupla em baixo E quando tu vês que faz a dupla É que só dá pra fazer o quê? Ok Então é a mãe Tá bom Hoje não tá bom Ó, mas aquela onda ali Eu filmei, tava incrível Falei, caralho Há uns momentos Sim Eu já estive aqui agora com o Tho E ele tava a fazer a surf E tiramos aqui duas horas Nada E de repente o Tho vai mexer E eu faço uma Do nada Irã E era um dia a se aparecer Aham Então tá Tá com fã Eu vou ficar até a bateria durar, galera Então Aí Depois a gente pega uma Mas Eu tava falando aqui Tipo Incrível o visual É lindo É lindo É Too real Isto é onde o Kelly Slater fica sempre Aqui? Isto é o lugar de as filas Ok E ele desce direto Ah, olha aí É o típico que ele tem que tomar É aqui Sim Não sei se a galera deu pra escutar Mas o Zou estava falando Que o Kelly Slater fica aqui E desce aqui já direto Nessa escadinha Tem Já É o pico aqui do Do Kelly Normalmente Ele não tem menos crau Porque tem mais fácil Daqui tem que ter mais experiência Para vir para essa parte E onde seria para a galera Que tá começando Ou tá assim mais Com fundo de pedra É o fundo da Secret Ok É a onda mais mal Lá no fundo aonde? Tipo, é essa aqui? É no fim daquela bahia Vem uma esquerda muito comprida Até cá Ok Mas não tem ninguém lá Então é mais difícil o acesso Não, porque hoje tá pequeno em todo lado Ok Mas se tivesse aqui muito crau Estava muita gente ali Chega em casa Só para mexer Ai, fechadeira Fechadeira Tá bom Pesa boba Porra Botou pressão, hein Botou pressão, hein O Joe está falando que ele tem uma onda Não sei se vocês escutaram Mas Tá pequeno hoje Em todo lugar Então Ele Segundo ele Ele não tá bom Porque aqui fica bem grande Olha essa praia E Ali que eu sei também Em frente o Olha onde tem o César Tem Pico também Para a galera que Tem menos Tem mais medo de pedra E não tem ainda muito controle Vai esticar e fica Ó Bora Chegou uma coisa aí, hein Uh Woohoo 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 Você tem que pegar aquela que veio É esperança, hein Eu acho que é esperar, Joe Eu acho que é esperar, boa Porque tu pegou aquela foi justa de trás da tua Ela meio que espalha ela assim, né Tipo, a massa É que tem meia hora Aham Aham É que eu cortei muito testigo Eu não dava nada frio Aham Mas desde que agora tem que ir para a criação Incrível Não é muito para manobras É muito rápido Aham Não, essa onda que eu tava aqui quando eu entrei É, gente, eu tava tipo, ah, bom Talvez eu me dar um rolinho de 360 É bem tipo, aham 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 Aliás, porque se ela, a caura vai estar sempre aumentada Bom Bom Se ela aumentar Toques Parece perfeito Eu adoro isto Às vezes, às vezes, dias por ali também Ah é? É porque a parte final partiu, então tem que seguir se corta Dá pra ver que tem ali uma... Tá tudo quebrado Tá tudo quebrado É um visual É um visual Eu já ia falar isso, sabe? Ali as palésias ali do Praia Grande por ali Praia Grande não, Sintra 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 Aham 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 Não 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 É a realidade do surf galera Vocês tão vivendo aqui Que você tem que esperar, tem que ser calma Pegar a boa Às vezes quem fica muito afobado, afobada pra pegar as melhores... É... Onda rápido Depende do mar né Às vezes não é bom Então nesse caso aqui Eu quando eu vi aquela eu falei Nossa, eu tenho que esperar Para pegar a boa, porque até essas menores parece que não dão muita oportunidade de fazer nada É só descer a onda, e quem está querendo é esse pontugo ou manobra Então, esperar aqui um pouquinho Olha lá, tem um perfume lá, George Tem alguém lá, olha O pacote está ótimo Sim Mas essa remada aqui, a Tati, não curti muito não Não dá para entrar mais abrindo Ah, é? A gente vê qualquer coisa aí, hein? Parece que nasceu ali Eu estava olhando aqui O mar está pequeno, mas é muito cheio Ah, é? Hoje é maré que não tem altura suficiente Ok O que eu gosto Acho que nem qualquer coisa aí, hein? Ah, é muito cheio Aqui eu estou vendo meio que eu vou usar hoje, o meu mais... Mas aquela é bem linda Nossa, essa vai abrir aí, hein? Aham Essa é como ouro Essa é como ouro, será? Não, é a Closax Olha Fechadeira Deixou toda Eu estou bem Sim, estou tranquila Tranquila E aí, olha, é muito cheio E aí, olha, vai ter aqui uma... Não, não fala besteira não A gente tá indo muito pra cá não, Zout? Tá mais ali, ó Vem daqui, ok A gente tá indo muito, né? E aí A gente tá indo muito bem E aí E aí E aí Uhul! Uhul! Fire is up! Uhul! Uhul! Eu tô a câmera dos outros, não peguei uma ainda galera Não peguei uma dos outros, vê se eu pego uma Opa! Eu tô vendo muito ela passando por ali, ó Eu tô vendo muito ela passando por ali, ó Que a dele vem meio mais daqui Então faz sentido no que ele falou que Essas daqui fecham mais Então até o ponto de referência que eu coloquei É mais pra cá ainda Novo Pico Novo Pico Novo Pico a gente sempre tem que ficar Aí Na função pra descobrir o que quer E com atenção E fica a dica aí pra quem tá Tá aprendendo Toda praia é diferente E tem suas manhas Então A gente tem que tá sempre Aí buscando Mas quando é uma praia que a gente não conhece E quando tem algum amigo Alguém que a gente conhece Que conhece o Pico É sempre bom pra ajudar a gente Tá aqui Ó, tá vindo onda ali Depois pode ser de ongulação Vem aqui, tá vindo pra cima Vamos ver se funciona aqui também Pode ser A gente vai... A gente vai ter que for Uma espada Um... 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 E como é que foi? O tubo não sai? O tubo não sai? Mas tá valendo, tá muito valhado que eu Sério? Era boa aquela? Eu gostei da esteira, mas eu não pego tudo Porra! Essa é a última aqui A última que passou Tá bom Pra perceber um pouquinho mais Tô dando mole hein Eu olhei, ela parecia que ia fechar, tava muito passando ali pro lado Então é o... Aqui é com um bocadinho e depois aqui Ah ok Só tinha um momento de um tubinho Sim, tá bom Porque é muito cozido dos ovidores Tá bom Mas não tá nada dos ovidores Mas tá, é sempre bom pra curtir Pra conhecer, pra estar na água Um pedra é preciso que os ovidores estão aqui Sim E cada lugar tem um... Seu jeitinho especial Parece que é muito rápido Uhum Tô sentindo bem alguma coisa aí hein Zout Olha isso Olha isso claramente é a fechadeira né Aqui sim Ah tá bem Isso aí ali Ali né ó Ah Ah A tua Parecia mesmo que veio de ali, sabe Parecia que veio de lado A maneira que essa porta faz assim Um triângulo? Sim É muito fácil A gente vai ver Tá bom Aqui tem a galera lá dos folhos Fui frio? Não, saiu Opa 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 Me parece que dali é melhor Bebendo de um e um Tá bom Parece que elas estão sempre passando pra lá Ali ó E esse aqui é o Bravo O Bravo não tá funcionando O que é que fica com a onda? Já vi tudo, tudo lindo Esse aqui eu vi, eu fiquei... E olha que doido Só filmando aqui, estou filmando há 30 minutos, está aparecendo aqui E pronto, demorei para entrar, mas sei lá, 25 minutos E eu não tinha visto nenhuma onda dessa, mas não viu mais, foi essa e pronto E pronto Estou muito, muito tempo de entrar em voos, das pormenças Aham Foi essa, que todo mundo vê Sim, eu quero esmai-te Já falo ali, é o problema, mas não Eu demorei muito tempo para descobrir a onda Não sei se ela funciona Eu ficava muito ali em baixo Mas as vezes ficava no meio, agora nós também estamos no meio Voltando para ficar também Aham Opa Mas como é que eu vou me fazer boas é mais fácil hoje Hoje está só para o local É bom Eu vi que o Atucarum está para Goiás Aham Ah é essa talvez não Eu acho que é alta Você está aqui hein Eu estou vendo a fechadeira Vamos lá Olha Olha Acho que o Zou está Vamos tentar, mas a gente está sozinhos no piso Vamos pegar o outro lado É ruim Trinta e um minutinhos Está marcando aqui No relógio Quintos metros foram percorridos Então é um reporte do relógio para vocês Sim Deixa eu ver aqui Tem mais informação Que legal Já dei 69 calorias Não dá para se tomar Não dá para comer um chocolate, hein Hummm Se eu fizer a boa eu vou sair Eu vou deixar levar para lá e vou embora Se não me ver mais aqui é porque Deu bom Eu não vou ver a filmagem Tem que ser verdade né Não, mas eu também não estou Está muito demorado né Porque bom vai ficar daqui a pouco Depois Eu vou para o Eu estou indo Estou indo nos próximos dias Das melhores ônibus da minha vida É uma das melhores ônibus da bodyboard Que tem hoje em dia É o Watukarung Se alguém conhece aí o Watukarung Se alguém conhecer deixe aí nos comentários Mas se não conhecer não se preocupem Então eu vou mostrar 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 tudo Quem vai mostrar a almofada? Ah, os últimos contou uma história de terror Eu vou ter que contar para vocês Um dia Um dia Um dia eu vou gravar um vídeo desse No meu quarto Sem cortes No quarto à noite A gente vai gravando um vídeo assim Eu vou te contar uma história de terror galera Depois eu vou contar para vocês Mas a solução Que se o espírito aparecer Que deram os locais é Não se preocupe É de boa O que aconteceu? É só virar o travesseiro para o outro lado Que o espírito vai embora E falou assim Para os outros de forma super tranquila Ah, foi isso Isso tá tranquilo Não se preocupe Tá tudo bem É um familiar nosso É que aqui também tem altas paradas místicas Na Indonésia Bali Tinha me falado do cachorro Que o cachorro eles acreditam que é uma Que é uma enrecarnação maior Que são os machos Que não foram legais E estão aí E eles respeitam os animais Mas não os tratam bem Ok Não tratam mal Porque também tem medo Aham E costa o cachorro Mas não tratam bem os animais Tem uma história aqui Que tem um Umas estátuas Que eles botam em algum lugar Que falam que é tipo Um monstro que come a criança Sabe Sabe isto? Não E tem muita história Eu não estou ligada em todas Muita história Você pergunta ao Jeffter Que eu te falei O Jeffter O Jefter O Jeffter O Dono Que é um amigo nosso Do lugar que eu vou ficar O Prepto HomeState E ele sabe as histórias todas Me conta E é super gente boa Oh eu acho que vai vindo lá atrás Tiiiim Vou ficar aqui Tô só confirmando pra ver se eu tô olhando certo E a linha aqui, tu aguenta aqui primeiro o tubo, porque ali eu tô vendo que ali onde tá a galera, ela fecha o sim ou sim, então é seguro, ok Eu só vi aquela que, mas aquela foi que tu tava na cara do gol, tava tipo, NOOOOOO Não, é que o meu olho não mente, se ficou mal na câmera, meu olho viu a beleza Não é que eu falei, vou tentar, muito pequena É que eu não me aguento, quando passa 10 minutos e eu não desço onda, já fico me tremendo toda Tremendo de nervoso Caramba galera, aquela veio e se acabou Hoje é fazer uma boa e descansar E tá, já tá Vamos fazer um porto de bola ou outro jeito Tá bom Tá bem Eu vou tomar meu magnésio pra dormir, forte, amanhã Opa, chegou alguma coisa aqui hein Mas não sabemos o quê Eu vou fazer um tempo de pato dela, até ficar aqui horas É que essa praia aqui, se tiver assim, praias boas vindo de tanto, tanto tempo é um surf de 4, 5 horas É aí, fica aí Caramba galera A realidade da caída Espera, espera, espera Eu vou pegar Eu vou ter que pegar uma onda, não é possível Uma, tipo, minimamente legalzinha, não é possível Então, por aí que vamos Chega Tem um tempo de.. Tem um tempo aqui, não tem? Juluato? Tem um tempo aqui... Ah é... Lá naquele canto ali total? Tem um tempão aqui Ok Tem um tempo aqui, não tem Juluato? Tem um tempo aqui Lá naquele canto ali total? Lá no vídeo total? Lá no vídeo, sim Tem um tempo aqui Tem um tempo de Juluato é um dos maiores templos, que tu falou da... Sim, aqui da zona sul, claro. Acho que há uma dança durante o pôr do sol, que é uma dança balinesa e é um espetáculo. É? Eu já vi uma vez, é lindo. Chaka dance. Sim, a mulher que dança parece um boneco, não é? Incrível. Está muito lento. Sim. Eu já estou olhando para essas ondas. Já estou de volta. Meu Deus do céu, essa daqui? Imagina. O mar está mais pequeno desde que entraram. Sim, mas é engraçado que lá de fora a gente viu uma série boa, depois teve essa e pode ter que esteja caindo. Também pode acontecer porque às três da tarde ia entrar um período de noite. Ou então na mudança da... Daquela... Os setos vão durar muito tempo a entrar. É uma possibilidade. E eu quando eu vi aquela onda, eu... Pronto, vai vir direto. Eu pronto, vou marcar aqui, de 5 a 5 minutos vai vir. Fechou. Era a única. Eu também estou sentindo aqui, hein? Eusut, se vier um aqui, eu vou botar para baixo, cara. Vou botar para baixo. Não, não. Essa daqui não. Essa daqui nem é. Vai dar muito. Opa! Eita! Bora pra baixo. Uhu! 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 Caramba, galera. Foi só aquela mesmo que a gente viu. Vou pegar uma rolinha e nem que eu faça um rolo. Vai ter que rolar. Ui! Pra vocês verem como é a realidade das caídas. Tem gente que tá começando a pegar ondas e acha que vai se faz e vai pegar 40, 50 ondas ou 10 ondas. Às vezes tem surf que a gente faz tipo esse pra experimentar que mais não tá bom e faz parte. Ups! Tem coisa aí, hein? Ui! Que lindo! Uhu! 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 Eu vou de chu across pra aqui. Sim. Eu até vi. E, é mesmo o que você falou, mais daqui atrás. Só que pra si a gente tá mal tempão ali, não vem onda. É normal a gente sair do pico, né? Mas aí você voltou. Voltou aqui. Voltou aqui por fora? Ah! É que é pra speakers... Não, a gente fica embora lá embaixo. Essa é a minha pedra, então eu não sei como se eu morrer Mas ontem é a minha saideira, né? Tem uma boa, né? Eu duro, que foi a melhor onde eu duro Então... Bom, eu vim com um caô aí então Não, tava indo assim... Acho que minha cara devia dar uma expressão assim Uh, foi-se agora! Mas que a gritaria dele serve pela minha performance A galera ali tá pegando altas rodinhas, hein? Mas tem... Pois é, eu já ia falando Os colocaram a gente em Cervéu, mas são pedras gigantes Tem um pouquinho de controle pra ir por ali E aí Esse do Kelly Slater? Tem que querer isso É? Opa! Estou sentindo um vento assim, uma brisa, hein Zolt? Acho que eu achei agora, hein? É? É, hein? Será que você achou, Jolt? Opa! E aí Opa! É, opa! É, opa, é! Isso! É, opa! Pode ser? Não vai dar, porque eu não tenho a presa Boa, hein? Não vai cuidar Não pode ser uma roda, porque eu não tenho a presa Aonde tirou minha camiseta, galera, olha aqui Passar por aqui Fui, molinha água e tudo Ela amassou, nem fez o tubo Eu fiquei pensando perdidamente eu vou estar fazendo o tubo Mas não tinha muito tubo, não Vou esperar o Jout pegar aqui uma E vou pegar uma daqui pra galera Bora, Jout! Boa, ela é toda a espelhança, hein? Boa! Boa, ela é toda a espelhança 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 A CIDADE NO BRASIL Ela está esmagando a CIDADE NO BRASIL Não está fazendo tudo A onda tirou a minha camiseta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vi, deu pra eu sentir um pouquinho com a onda que eu vi Agora, lógico, eu vou voltar aqui ainda No final do mês Finalzinho do mês, começo do mês Caracolos, galera Eu falei que ia ficar ali, mas eu não me aguento Não consigo, não, se ele pegar a onda eu vou tirar 30 minutos e 500 euros Olha, deixa lindo Deixa eu limpar aqui E aí, passa pra lá, parece Opa, olha essa, essa é boa hein, juntos Eu vou então hein, eu vou Olha, olha essa Galera, a onda não aparece, mas tá super molinha Eu acho que os dois estão super na esperança de pegar a boa Porque ele sufre aqui quase sempre E as manhas do Pico Tá morando aqui já faz bastante tempo Há alguns, muitos anos E aí, gente 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 E aí Tá andando muito pra lá, né? Essa agora Essa agora que passou aqui era quase boa Ela tava só um pouquinho mais na frente Se eu tivesse três metros lá, ia ser animal Aham Tá falando que a ondulação tá muito de sul Não sei se vocês escutaram Então, não tá batendo Como é fundo de pedra Que é justamente o que a gente tava falando Que fundo de pedra tem que saber direitinho Porque senão, muda um pouquinho a direção Às vezes no sul do oeste Ou depende de onde for Noroeste, nordeste Já muda o jeito que a onda entra na bancada de pedra Então, às vezes, não é direitinho aquela ondulação Acaba que a onda não fica toda cheia Ou não informa Então, tá Eu acho que ele tava falando que tava acontecendo aqui Oi Uma informação Não é o Deus do céu Ele falou que a informação Eu não sei se eu vou escutar Mas ele falou que a informação Pra galera que tá vendo o canal Eita, porra Já tô vendo coisa, hein? Eu não quero aqui onde tem mais tubarão Ele falou que não é mentira, não Eu já tô... Já fico noiada aqui Já tô olhando aqui pra baixo Como? Eu tava filmando Espero que quando eu bloque esse vídeo Alguém não veja um tubarão aí no fundo O quê? Eu tô achando que a onda tá mais pra cá Eu vou ficar aqui Vou ficar perto de ti, hein, Zolt Se ficar perto de alguém A possibilidade de que o tubarão vier Não tem outra não, ele falou A possibilidade é... A porcentagem é... É maior, né? Então, de... De sobreviver Porque se tá só tu é 100% Se tá com alguém É a brincadeira que a gente faz Se tá com alguém A porcentagem é maior Caracolos, cara! Bora aí, Zolt Anima aqui a galera Anima aqui a galera Faz aí um tubão aí pra gente É pegar uma... A minha última eu já tô ganhando a bateria Desde 2, 360 É agora É agora 5 minutos, o máximo Vai Tô pronto 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 R$1,60 Bom galera, vou pegar a saideira, ou sim ou sim Não existe ou sim ou não, é ou sim ou sim eu vou pegar uma pra sair Porque, opa, eu tô vendo meio coisa aqui, ele foi falar Agora eu vou estar, opa, não é nada aqui olhando para essas ondinhas É, eu só vi um 360, viu? Eu fiz dois É isso, eu tô toda hora olhando agora para o fundo Isso aí eu fiquei sozinha, uiih, a hora do cubarão É verdade, não é mentira É aqui né? 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 O que é isso?